Demorou meu mano, tava aqui pensando Que se não chover na pedra é como o baile Vem, vem, vem com a mina, vem com o mano Vem com a gente, vem lutando com o preconceito Sente a fighter, sente o clima A lua indica que essa noite será linda Consciência, a tranquila A humildade faz parte de nossa disciplina Então vem, 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 em volta pra rimar E é tudo na minha conta Peltar pela luta do meu povo, paciência Muita fé, correria, paciência Movimento me chamou, tô aqui Lutei pra conseguir insistir E agora eu vou passar, vou deixar pra você A vontade de vibrar Vem pro baile, vem pra rua, vem se identificar Vem brinde, eu vou ser, tu pode vir, só chegar Pra falar, pra falar Tem um monte pra julgar, se a maldade chegar Vai bater e vai voltar, vai lutar, vai lutar Só assim que vai chegar Degrau por degrau, sempre a esperar Degrau por degrau, não vai ultrapassar Sempre a esperar, o momento certo já vai chegar Só quem paga o preço sabe o quanto custa Viva a sua vida, bem que bom é atitude Viva a nossa história, viva a sua negritude Todas as raças, todas as crenças Todas as opções, sou respeitado, esse é o lema Tu vem com a gente, vem chegando na moral No respeito, na consideração, normal Esse é o papo que eu tenho pra te dar Ou se esse é pra te procurar, sempre a representar Já vai ver, sente o clima A lua indica que essa noite será linda Consciência, tá tranquila A humildade faz parte de nossa disciplina